Alegria E o amor E me disse assim Que a flor do rio É o alecrim Ai, o alecrim Uma planta tão cheirosa Tão bonita É um cheirinho Maravilhoso do alecrim O alecrim a gente pode temperar nossa comida Pode Fazer chá e fazer suco O chá do alecrim É maravilhoso Deixa a gente esperto E ainda ajuda na nossa memória Dizem muito antigamente Na época dos nossos Tataravós Que se você colocasse um raminho de alecrim Na orelha Você lembrava de tudo É Esse alecrim é danado E hoje a gente vai aprender A fazer um vaso Que não precisa Molhar toda hora É um vaso freático Ele fica com a água aqui Ele fica com a água aqui embaixo E a gente coloca Essa parte aqui de cima Isso aqui era uma garrafa inteira E eu cortei pela metade Na tampa Eu fiz um furo E coloquei essa flanela aqui Enfei a flanela Fiz um furo aqui pela tampa E coloquei um pouquinho aqui embaixo E um pouquinho aqui em cima Um vaso freático Por que? Porque ele é igual o lençol freático O lençol freático Que está na terra Que está na floresta É aquela água que fica lá embaixo da terra Lá no poço Lá embaixo Que as vezes a gente tem que colocar o balde para tirar E é de lá que a planta Que a raiz da planta desce E pega toda a água que ela quer É do lençol freático Então aqui é como se a gente estivesse fazendo uma experiência Do lençol freático da natureza Então isso aqui vai servir como a extensão da raiz A raiz da planta vai ficar aqui E vai sugar a água que vai estar aqui Molhadinha no pano Então vamos ver isso? Vamos plantar um alecrim? Então vamos nessa Ó Com a outra metade Lembrando que a gente precisa colocar a água de vez em quando Então ó Eu fiz um furinho aqui ó Fiz uma portinha aqui ó Tá vendo a portinha? Fiz uma portinha aqui Para ela depois ficar tampada Porque é só colocar um regadorzinho aqui e encher de água Tá bom? Ou um caninho É bom sempre isso ficar fechado ó Depois Eu vou colocar Aqui ó Minha garrafa É bom ó Apertar ela um pouquinho e não deixar espaço Se ficar espaço aqui Coloca uma fita Tá bom? Para colar Então a gente já fez um pouquinho aí do nosso Nosso vaso Primeiro passo é esse Tá? Aqui não vou colocar a fita Mas se vocês precisarem colocar a fita vocês colocam Aqui em casa eu aproveito um monte de coisa Olha minha pá ó Minha pá também é um gargalo de garrafa E a gente antes de colocar a terra A gente vai usar cascalho Ó Cascalinho de pedra Que é pedrinha de aquário Ou aquela argila que é uma pedra maior que a gente pode usar também E a gente vai colocar essas pedrinhas Bem no fundo Ó Estão vendo aí direitinho onde está indo a pedrinha? Bem no fundo ó A pedrinha está ficando ali no gargalo Vou mostrar para vocês de novo ó Ó A pedrinha está ficando aqui ó Ó Ó o paninho já indo molhando E a gente vai colocar agora a terra Vou colocar aqui de pouquinho em pouquinho Da minha pá Minha pá resclava E a gente vai colocando a nossa terra É vai colocando Vai colocando Vai colocando Vai colocando Terra dubada Terra dubada boa Terra de minhoca Ó Ó Pra plantar o nosso alecrim Enquanto a gente vai colocando a terra A gente vai cantando né Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi o amor Que me disse assim Que aquele campo é o alecrim Foi o meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim É muito bom a gente ó Importante a gente abrir um espacinho Pra quando a gente for plantar Porque a gente planta A gente tira o saquinho assim E o saquinho a gente tira com cuidado ó E a gente deixa toda essa terrinha que tá aqui ó Tá vendo Esse torrão é muito importante pra segurar a raiz A gente vai plantar com esse torrão aqui A gente pode desfazer, botar isso aqui Desfazer um pouco esse torrão aqui Já Com a planta Um vaso E completar com a terra E completar com a terra Vou jogar toda a terra aqui Pronto Está pronto O nosso vaso freático E aí quando a água acabar A gente vai na portinha aqui e coloca mais água Tá bom? Aí a raiz vai puxando a água do pano E assim vai Nutrindo a planta A gente não precisa ficar regando toda hora Aí a gente só vê se a água aqui baixar um pouquinho E a gente vai lá e coloca Tá bom? Isso é bom pra quando a gente vai viajar Quando a gente vai viajar A gente pode fazer isso no vaso Pra quem esquece de molhar plantas Isso daqui também é um grande amigo Então plantamos o nosso alecrim No nosso vaso freático E agora é só esperar crescer E fazer aquele belo chá Tá bom pessoal? Ah! É bom regar só um pouquinho Cadê meu regador? Aqui Aqui em cima é bom regar só um pouquinho Que a gente acabou de plantar Depois não precisa ficar regando muito aqui não E é bom a gente cobrir aqui com palha O solo Um pedaço de folha Eu vou pegar aqui ó Um pouquinho Da couve que eu cortei Cortei uma couve E vou colocar aqui ó em volta Porque isso aqui ajuda o solo A ficar bem fresquinho E bem lindo, tá? Pronto! Plantamos o nosso alecrim Vamos se despedir? Vamos se despedir? Vamos se despedir? Música